Ah, ah, eu decidi que hoje eu vou fazer uma bomba de vídeo que vai ser uma merda e vai causar uma treta. Rotéria finalizada, agora é só editar, hahaha. O, ha, 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 ha! Oh, Ti, aó, é talvez alguma das lácteiras escolhe, deixa eu ver lá. Mônio, tu precisa do negócio? Fala, que é que sai? Mônio, e que então a gente causou uma treta gigante no YouTube? Ok, ok Mano, faz lá o roteiro lá do teu vídeo Que vai ser muito top Ok, ok Eu vou fazer É, vou fazer Mano, faz isso lá Vai dar muito certo, cara Vai ficar muito top Vai conseguir milhões de views e é isso Tá bom Tá bom então Hoje eu vou fazer um export De uma youtuber chamada CB É Esse export é porque ela fez um trecho De 10 segundos no meu vídeo Me mencionando É, isso mesmo E ela botou eu no vídeo de youtubers Que ela sairia na porrada E tá errado, tá errado, não pode fazer isso Isso é falta de respeito comigo Eu exijo meus direitos É, é isso mesmo E agora Quem, quem falar o contrário Vai tomar três capas da cara É, é isso mesmo, é isso mesmo É, é, é Oxe, oxe, que barulho é esse? Como é? O que que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus do céu Oxe, por que que tem uma multidão gritando? Mano Eles tornando tudo que Eu copio o torojo Que porra é essa, mano? Isso não faz nem sentido Ah não, velho Eu vou postar aquele vídeo mesmo Ah não, velho Que ela sempre vai ver Vou postar o negócio Ah não, velho Pegou muito pesado no vídeo, cara Mano, que filha da mãe, cara Sério Agora ele vai ver só o que eu vou fazer com ele, mano Pronto, agora o vídeo tá editado E tô roteirizado Agora só falta eu postar Ah, ah, ah Vai dar abortável Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Amém.